Estamos em Murten, é uma cidade em Suíça, um evento histórico que acontece todo ano. Aqui é um tiro ao alvo com distância de 200 metros. Ele falou para todo mundo sentar, deitar. Para deitar, como eles estão fazendo. Está tudo com muita disciplina. São 150 pessoas que atiram. O programa consiste em 12 tiros em 4 minutos. Este som é o que anunciou para preparar o tiro. O programa vai iniciar. E a distância é lá embaixo. Está vendo? Está aquela árvore à esquerda e à direita. Ele acabou de explicar o programa. Ele desejou bom, Kiro. Agora tem que colocar a magasina na arma. A suspender. Para deitar. A suspender. A suspender. Nenhum. A suspender. A suspender. A suspender. E asupender. O que é isso? Bem ao fundo, mais para a esquerda, é o albos. Fica muito claro numa camisola de para a direita, mas é lindo. As crianças daqui ficam para pegar as munições que caem. As crianças daqui ficam para pegar as munições. Quem já acabou, tem que esperar deitado. Não como esses, eles não podem levantar. Tem que esperar. Agora sim. Tem que deixar a arma na posição segura e o magazine fora. Muito calor. Eles têm que ir para o outro lado agora, ali, para fazer o controle se está segura a arma. Não, 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 não. Não, 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 não. Nem que a primeiraая. Agora eles podem sair. Foi feito o controle já. Está segura a arma. Lá embaixo dá pra ver as pessoas que estão pegando o alvo pra fazer a contagem dos pontos. Ali atrás, que vem andando à esquerda, são da Alemanha, eles vieram com roupa e tudo, típica. Tá entrando agora o outro grupo, tudo muito organizado. Eu vou te mostrar. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.